O tiroteio foi neste beco onde os homens estavam sentados em frente a uma casa. Segundo a PM, o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Três suspeitos armados chegaram e começaram a atirar. Igor Rodrigues Lima, de 19 anos, levou um tiro na nuca e morreu na hora. Os outros dois colegas foram atingidos nas pernas e nas costas, mas não correm risco de vida. A polícia teve dificuldade para encontrar testemunhas. Infelizmente, nesses pontos de tráfico, eles omitem em relação aos possíveis autores, até porque eles têm uma guerra entre si e não costumam falar quem são os autores.